Ah, notificação do YouTube, deixa eu ver quem que é Ah, ainda bem que isso não atrapalhou a minha musiquinha Mas eu vou ir na cama assistir esse vídeo porque eu amo demais esse canal no YouTube É do meu YouTuber favorito, cara Eu tenho que criar um canal no YouTube porque ele tem uma casa mais ou menos Ah, isso daqui é mais... Se eu fazer um vídeo com as minhas coisas, com as coisas mais caras desse mundo, com a minha mansão Eu vou fazer muito sucesso no YouTube Eu preciso arrumar alguém pra me ajudar a criar meu canal no YouTube Ah, mamãe, a senhora chegou na hora certa, a senhora que vai me ajudar com uma coisa muito especial Mas o que que é, filho? É com o meu canal no YouTube, a senhora que vai me ajudar, eu preciso criar um, mãe, porque eu quero ficar muito famoso Mas filho, você já tem todo o dinheiro do mundo, você não precisa de fama Preciso sim, mãe, porque daí eu vou fazer mais dinheiro Eu vou poder fazer o melhor canal Eu vou comprar o melhor, eu vou mostrar meus melhores carros Vou mostrar minha ca... minha casa não Vou mostrar minha mansão, minha super mansão que eu tenho Tá, mas eu vou precisar de muito dinheiro, mãe, porque eu vou precisar comprar roupas novas de marca É, o que, mãe? Contratar pessoas pra fazer roteiro Contratar pessoas pra edição Contratar pessoas pra filmar Comprar a melhor câmera que tem no mercado, mãe Tudo isso, eu vou precisar de muito dinheiro Ah, mãe, tem umas coisas também que a senhora precisa ver a papelada com o nosso advogado Pra contratar umas meninas Pra gente poder fazer vídeo com meninas Porque dá muita view Você quer contratar meninas? É, mãe, contratar meninas pra fazer muita view Ah, tá gravando, tá gravando Tá, deixa eu começar, tá É, e... É... E... Não, é... E fa... Oi, pessoas, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Steve... Steve Riquinho E se vocês quiserem fazer tudo coisa car... E se vocês quiserem ver todas as coisas caras aqui Como roupa cara É... Cara cara É... Carro caro Mansão cara É... Meninas caras Até as meninas que eu vou trazer nesse vídeo são caras Vocês fiquem aí Se inscrevam Acho que aqui embaixo ou lá em cima Em algum lugar vocês clicam em inscrever Dá like E é isso daí Vamos ver tudo coisa cara Até minha mãe vai ser cara Tá, tá Eu acho que é isso Acho que a piada não foi muito legal, né É, tá É, tá Acho que gravou bem Deixa eu desligar aqui Aí Soltei todos esses troços Graças a Deus Ai, tirei um alívio das minhas costas Um peso das minhas costas, na verdade Ai, deixa eu ir lá fora Porque o fedor aqui tá gigantérrimo Ah, que dia lindo Meu Deus do céu Que dia maravilhoso Só que bem Hoje tá um dia bonito Pra me procurar um emprego, né Mas fazer o que? Emprego dá muito trabalho E ninguém vai me querer assim, né Todo escarrapechado Ah, mas eu lembro que eu vi O Joãozinho Que ele tem uma mansão Ele é youtuber Ele tem uma mansão Tem aquele lá que comprou uma moto Cara, youtuber dá muito dinheiro É, mas eu não tenho nada pra gravar Que droga O que que eu vou fazer? Eu posso ir na banca do Batoré Pra ver se tem coisa pra me comprar Que eu possa me filmar Vai que ele tem aquelas camerazinhas assim Furreca vinda da China Que eu posso me filmar E ver essa belezinha toda De um mendigão Tá, eu vou lá ver se o Joãozinho Se o Batoré tem Batoré Oi, Batoré Então, como eu tava te dizendo, cara Eu preciso de uma coisa pra me filmar Você tem aí? Batoré, me dá atenção Pelo amor de Deus, Batoré Até que enfim me respondeu Então é esse celular aqui, Batoré Ah, por um real Um real tá barato, né Batoré? Eu acho que vai fazer uma filmagem super boa Toca aqui o dinheiro Toma aqui meu um real, cara E sei lá Me dá o celular aqui Tomara que dê certo essa vida de youtuber Tá, tá Tchau, tchau, tchau Batoré Até mais Ai meu Deus, eu não acredito que dei um real Demorei um ano pra ter um real Tá, agora eu tenho meu celular Ele tem uma câmera hiper mega boa Frontal de 16 megapixels Tá, eu vou colocar ele aqui pra me filmar É... Ah... Ah... Ai, pronto, coloquei Ah, pronto Eu acho que tá bem enquadrado Tá, é... Fazer uma voz assim Oi, pessoal Não, é muito animado Deixa eu ver Oi, pessoal Ih, dramático demais Tá, esse enquadramento acho que tá bom A qualidade dele também acho que é boa Tá Oi, pessoal Então, eu é bem-vindo ao meu canal É... Espero que vocês estejam me vendo bem Porque é a minha primeira vez que eu vou fazer um vídeo E esse vídeo é muito bom É interessante É, espero... Fica aí até o final Assista, já dá like, se inscreve Ativa o sininho É... Coloca compartilhado Tudo o que vocês quiserem aí Comenta... É... Comenta o quê? Hum... Comenta aí o que vocês quiserem É... Então Eu não sei o que eu vou trazer nesse canal Porque é uma que eu não tenho dinheiro pra mostrar as coisas É... É... Não tenho dinheiro pra mostrar as coisas E eu não posso trazer jogo também Porque a minha internet foi cortada E também eu podia jogar o joguinho do dinossauro do Google Só que o meu computador nem roda ele, tá? É... Isso não vem ao caso Mas é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado É... Aperta aí embaixo em se inscrever E a... Ah, e esse vídeo só vai ser postado daqui a um mês Porque como eu disse pra vocês Não tem internet Então Vocês devem ter visto E eu já devo ter cortado a minha... Barba, tá? É isso aí Tchau pra vocês Beijos Tá, agora deixa eu ver se ficou bom Ah, meu Deus É... O celular foi gravado tudo errado Meu Deus Enquadrar... Dane-se Eu vou postar assim mesmo E aí, e aí Vocês viram minha incrível imagem do meu drone? É a incrível edição que o meu editor fez E a minha incrível, incrível super hiper mega casa Não, casa não Minha incrível mansão Porque mansão dá mais view, sabe? Só faltam as novinhas que elas estão pra chegar Pra poder fazer um videoclipe aqui na frente da minha... Na minha mansão Da minha linda mansão Vamos pra dentro da minha mansão Aqui como vocês podem ver é o hall de entrada Aqui eu vou fazer muitas trollagens E olha dentro da minha casa Vem, 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 vem comigo Vem comigo, vem comigo E vocês me perguntam, cadê o resto da casa? O resto da casa eu não vou mostrar nesse vídeo Porque eu vou ter que fazer 10 vídeos pra poder mostrar toda a casa Porque ela é gigante Ela tem 32 quartos Ela tem 32 quartos 52 banheiros E 93 salas de empregada Então é uma casa grande demais, né? O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado E daqui a pouco tem novinhas Tchau E aí, editor Ficou bom? Ah, eu acho que não ficou bom não Pensando bem, eu vou... Pode ler esse vídeo Que eu vou comprar uma mansão maior Melhor ainda Mobiliada Mais ainda Pra eu poder fazer um vídeo melhor Tá bom? Tchau Mãe Cadê meu todinha? Mãe Prima, pode vir Pode vir, pode vir Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo do canal E eu apresento pra vocês A minha prima cinegrafi... Sai da frente, prima Vai mais pra trás A minha prima cinegrafista Que ela tem 10 metros 2 metros de altura E tem 10 anos só Eu não vou falar pra ela dar um oi Porque ela tem a voz meio grossa Sabe, tá? Oi Prima, eu falei pra você não falar Vou ter que cortar agora Eu nem sei mexer Tá bom, desculpa Ai, meu Deus Tá, então Agora eu tenho cinegrafista E não vai ficar mal enquadrado Meu vídeo, tá bom? E daí... Prima, o que você tá olhando pro lado? Eu não sei Ah, eu falei pra você não falar? Tá Então, eu vou mostrar Minha humilde casa residência Vem, você aconchega Que é bem legal Vocês vão amar minha casa Ó, aqui é o sofá Onde eu sento E... Prima! Vai pra trás! Tá, aqui é o sofá Onde eu sento E eu tenho muito legal Aqui eu posso sentar E posso ir pra lá E daí lá é a cozinha Pra cozinha eu vou E vou poder lavar a pia E daí eu vou... Prima! Prima! O quê? Ai, desculpa Por que você tá filmando lá fora? Não é pra filmar... Tá, filme eu dentro da pia Então, é como eu tava dizendo Eu tomo banho aqui na minha... Na verdade, eu tomo banho aqui Porque aqui é mais rápido, sabe? E minha pia é muito legal Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto O quarto é muito interessante também Porque ele é o lugar mais aconchegante da minha casa Ha! Venham aqui, venham aqui, venham aqui É... Prima! Não é pra mostrar a privada! Tem cocô lá! Ai, que horror! Tá, então... Cala a boca! Aqui é a minha cama Meu quarto, muito legal Lugar de dormir Bem aconchegante, né? E é isso aí Agora eu vou mostrar o meu vaso Que tá sem cocô, eu acho, né? A prima já mostrou um spoiler pra vocês Mas eu cortei no último do fim do vídeo E agora aqui eu tomo banho E daí é bem legal Prima! Ui! Fica mostrando... Me filma! E aqui é bem legal Espero que vocês tenham gostado Deixa like, se inscreve, pega no canal Se inscreve no canal Ativa o sin... Ah, eu tava me esquecendo Tem uma piscina também Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem aqui Vem, vem aqui Prima, por que que você tá lenta? Meu Deus, esse vídeo vai sair um cocô Ah, então aqui é a minha piscina Não ligue pra minha prima mal editora Mal andadora, né? Aqui é a minha piscina A piscina onde eu posso pular E se deliciar Até o próximo vídeo Prima! Por que que você filmou tudo errado? Desculpa! Pode parar de gravar O celular não tem muita memória Tá bom Ai, meu Deus do céu Eu tô ferrado com você, viu? Cadê meus 10 centavos? 10 centavos? Mas não é 10 centavos Você não merece nem um centavo Por essa gravação Oh... Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui A minha garagem mais cara Gigantesca É gigantesca Essa que eu tenho aqui Não é tão gigantesca Mas outras que eu tenho Uma tem mais umas 10 É muito grande Então, bem-vindos à minha garagem Tcharam! Olha, meu carro tá até mexendo lá em cima Hein? Pode vir pra frente Que câmera? Meu Deus, que cara besta Aí, pronto Agora vocês podem ver aqui Que eu tenho 6 carros nessa garagem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá? Esse custou 10 milhões de pratas Esse 10 milhões de ouro E esse 7 Só que esse daqui não é tão legal Agora eu vou mostrar meus carros lá em cima Venham comigo Segue aí, cameraman Aí Pronto, aqui tá sem luz Porque... Por que que... Sei lá Mãe, aqui embaixo tá sem luz Tá bom, meu filho Eu já vou acender Acender, tá Então, esses carros aqui Eu não vou mostrar muito bem Porque tá escuro Esse daqui custou 7 milhões Só que na outra garagem que eu tenho Ela custa... Eu tenho um carro que custa 100 milhões Só que eu não posso mostrar agora E... Tá Esse vídeo foi Esse vídeo foi mais ou menos É... Quando eu tiver mais tempo E meu produtor Tiver mais ideias Na verdade eu vou demitir esse produtor Porque ele não consegue Que eu consiga Porque ele não consegue Nem conseguir umas parceirinhas Com outros youtubers Então ele tá demitido E você cameraman Também tá demitido É só editar esse vídeo e postar Tchau pra vocês É isso aí Pode começar, prima Pode E aí é o especial de um inscrito E eu tô muito feliz Hoje eu fiz um inscrito Pessoas do meu canal E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que eu consegui comprar com a distância De um inscrito Prima, prima Dá zoom agora na minha cara de felicidade Tô E agora eu consegui Segurar um inscrito no meu canal E eu posso É... É... Mostrar uma coisa Uma conquista que Foi de todos nós É... Venha comigo Venha comigo Venha comigo Venha comigo Ah, meu Deus Eu tô muito feliz Prima, cadê você? Não é pra entrar na água, prima Meu Deus Você vai estragar Desculpa Me siga Me siga Me siga Então, como eu tava dizendo Teve um probleminha Que caiu tudo na... Prima, vem mais rápido Um probleminha Que veio tudo Prima, por favor Filma direito Tô Então, é um probleminha É um... Ai, eu já me perdi E é o meu carro Que eu quero mostrar pra vocês Meu Fusca Marrom Que alegria Eu pude comprar ele Só que ele não tá funcionando Que eu comprei ele estragado, sabe? Porque o meu dinheiro não deu Pra comprar um novo E agora eu... Dá zoom no carro Tô Então, eu comprei meu carro E ele é muito divertido Ele é muito legal Olha que legal Ele é muito bonito Ele é marrom da cor da minha barba E eu amo isso E eu tô muito feliz E eu agradeço por um inscrito Que eu tive E posso ter mais, tá? Muito obrigado Jalera Jalera Eu posso ter mais vocês de Jalera Muito obrigado, Jalera Eu amo muito vocês Ah, tchau Vai... Deu certo a filmagem, Prima? Deu Mas não, peraí Filma de novo Que eu tenho uma coisa pra falar Então, eu queria falar pra vocês Que eu parcelei o carro em três Três É, uma... Três vezes? Claro que não foi... Quem disse que você faz pergunta aqui? Mas foi três vezes? Não, foi três encarnações Primeiro eu dei um real E depois eu parcelei As dois mil reais Em três encarnações Mas isso não veio a caso Eu tô muito feliz E... Aleluia Glória a Deus Tá bom? Tá bom nada Essa cinemática que você fez Ficou horrível Quer que eu faça o quê? Ah, meu Deus Fica aí e vai editar logo esse vídeo Meu Deus do céu Mas pera Você não tem computador Ah Posso estar assim mesmo Sem edição Vídeo bruto Tá